Seguinte, eu e meu amigo Adel baixamos os mods mais bizarros que a gente encontrou no T-Mod Loader procurando na ordem decrescente, ou seja, os menos baixados. E meus amigos, só achamos bomba. Caras, eu acho que a gente até amaldiçoou o nosso computador depois desse vídeo aqui, tá? Moleque, a gente foi de Kratos Verde pra os bichos do Five Nights. E véi, na moral, só tem coisa estranha. E se você gostar dessa bomba aqui, deixa o like e comenta aí Kratos Verde pra mais anomalias que nem esse vídeo aqui. E bora pro vídeo. Você botou o mod aí. Mano, tá acontecendo uma coisa terrível aqui, véi. Pessoal, véi, tô com medo de ver isso aí. Seguinte, esse carinha aqui é o T-Mortal Snail. É o mod de uma lesma que simplesmente é imortal e fica me seguindo pelo mapa inteiro. E se ela tocar no meu personagem, ela dá hitkill. Inclusive, é um ótimo mod pra fazer um desafio hardcore. Você botou algum que eu mandei? Botei todos que você mandou. Mas não é a construção, véi. Eu nem vi o que que é, tô esperando você porque tá acontecendo uma coisa terrível aqui. Ó lá. Meu Deus, mano. Acho que a gente tem que gravitar. Cadê você, véi? O mod de cemitério é esse, véi? Mano, enquanto você esteve fora, aconteceu coisas terríveis aqui. Ah, você é isso aqui, achei que era o guia. Pô, calma aí, calma aí. Você tem item na mão? Ah, eu nasci com... Nasci com os itens do... Quando eu criei o... Eu vou ter que criar outro boneco, calma aí. Não sei se você percebeu, mas aconteceram coisas terríveis aqui enquanto você esteve fora. Tô vendo o que aconteceu, meu. O caramujo tava me perseguindo. Você morreu pro caramujo? O, mano, o antigo atravessava a parede, mano. Ele literalmente voava e atravessava a parede. Credo, mano. Que cemitério é isso aqui, véi? É do Dragon Ball que eu tive que tirar. Inclusive, eu era uma galinha antes. Tive que tirar o mod da galinha também pra você entrar. Tô, mas é o seguinte, mano. Baixamos o mod mais bizarro e o primeiro que eu quero testar, você já sabe qual é, né? Qual que é? Ele era um boss, mano. Ué, não era pra ele ser verde, mano. Ele tem seis de vida, coitado. O Kratos Verde, mano. Ah, ele virou um verde. Ele tava se escondendo, mano. Ele tava se escondendo. Peraí, eu invoco ele de novo. Agora ele finge o Kratos Verde, mano. Olha lá, ele finge ser o Kratos normal. Aí quando você... Nossa. Nossa, mas o Kratos Verde é forte. Ele tem 300 mil de vida, mano. Bora tentar derrotar ele. Pega uma Zenith aí, mano. Onde eu acho um Kalamit aqui? Um Kalamit não, um Corruption, ou sei lá o que das contas. Por aí? Tô tentando achar aqui, mano. Achei. O Kratos. O que é isso aqui? Vem cá. Eu vi. O pior acessório de todos. Eu fiz o pior acessório de todos aqui, só não sei o que faz. Ah, é um acessório, é um acessório. Eu também queria saber se vocês sabem o que significa esse ícone em cima da cabeça do meu boneco. Não sabe? O Wondershare Recovered. Mas pra que serve o Wondershare Recovered, Prompts? Meu amigo, deixa eu explicar pra você. O Wondershare Recovered é um aplicativo pra recuperar dados do seu Windows ou Mac. E é muito simples, meu amigo. Eu tenho certeza que você já excluiu um arquivo muito importante sem querer do seu computador. Ou também, você já quis recuperar muito um arquivo antigo do seu HD velho e não conseguiu de jeito nenhum. Mas o Wondershare Recovered faz isso tudo com muita facilidade. Eu, por exemplo, tenho esse meu HD externo, que fica a pasta com os arquivos PDF da faculdade da minha irmã. E também fica um vídeo que eu apaguei tudo aqui pra vocês verem. Então, vindo nessa opçãozinha aqui de recuperar, é só apertar e esperar o tempo carregar. E voa lá, rapaziada. Ele recuperou os arquivos que eu queria, como os PDFs, mas também recuperou jogos que eu tinha aqui antigamente. E também, os arquivos de boot. Eu tinha um Windows aqui pra formatar o PC e, moleque, ele recuperou tudo. E também é muito importante falar que caso você tenha excluído o seu save de jogos da Steam ou eles foram corrompidos, dá pra você salvar eles também pelo Wondershare Recovered. Mas não só isso, como também dá pra você recuperar arquivos do seu cartão SD, seja músicas, fotos antigas que você tenha nele, ou seja lá o que você queira recuperar. E caso tenha dado uma queda de energia aí na sua casa e corrompeu o seu Windows, tem essa opção pra sistema danificado. Então, tá esperando o quê? Pra recuperar suas fotos antigas daquele seu HD velho guardado lá na gaveta. Wondershare Recovered. Primeiro link na descrição e nos comentários. E obrigado, Wondershare, por ter patrocinado esse vídeo. Tamo junto. Tira a metade da maioria dos seus estátuos. Ah, qual é? É literalmente o Coringa, deixa eu ver. Quero o Coringa. Oh, as Batmans. Vai, vai, pro spawn, vai pro spawn. Vambora. Pega um armadura aí. Ou deixa no Gold Mode mesmo. Vambora, vou invocar ele. Coloca ele no Gold Mode. Vou tentar derrotar ele. Nossa, olha o dano que a gente dá nele. Toma. Olha a chuva de... Efeitos. Mano, eu não consigo olhar pra essa foto do Kratos e não imaginar uma legenda macarrão com salsicha aí embaixo. Mas eu fanei. O cara tava empenhado que fez esse mod aqui, tá? Olha isso. Mano, isso não é algum bicho, tipo... Só que com todas as texturas mudadas pra Kratos verde, não? Óbvio que não, mano. Isso aí é o Kratos. Kratos no esforço. Isso como pra Kratos? É muito forte, mano. Mano, ele morre, mano. Não tem como durar pra sempre. Ele vai ter terceira forma, quer ver? Vai ver o Kratos verde do Ragnarok. Nossa, velho. E pior que ele tá tocando uma música. Esse é o da Strike. Vai me dar copyright. Nossa, velho. A música do Kratos verde. Tinha que ser o Linkin Park, tá ligado? Isso não é Linkin Park, não, mano. É? Parece. Olha lá, eu falei! Ah, vai todo mundo. O céu. Moço, virou o céu. Mano, você prometeu, você fingiu. Que isso, mano. O Kratos verde virou o céu gamer, mano. Ó, é, mano. Morre logo, esse cara vai ter... Quer apostar quanto que ele vai ter outra fase, mano? Não, ele não faria isso, mano. Essa é a forma final. É o Kratos perfeito. Vou ficar parado aqui com você, mano. Mano, essa música é de algum anime, não é? Não sei, não quero descobrir. Oxe, procurou? Não faço ideia. O que é o anime? O céu, por favor, mano. Tem um monte de mod pra mostrar ainda, velho. Por favor, acaba logo. Tô deixando você sozinho aí. Eu falei, mano. Eu falei. Ah, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, Madibu, não. Tem um FNAF ali morto. Tá vendo? Quando eu falei, o cara que criou isso aqui é o... A mente mais diabólica que existiu na face da terra, mano. É o Red e o Madibu. Que Deus tenha misericórdia da alma desse cara, mano. Por favor, velho. Tá, agora eu não sei mais... Não, não é impossível ter outra forma, mano. Só acaba... Não fala isso não, velho. Só acaba... Não, só acaba com esse sofrimento. Vai, vai. Por favor, Madibu azul. Opa! Ele voltou, ele voltou. Atrás do armário. Ele voltou atrás do armário. Mas o Fred vai levantar, mano. Tenho certeza. Ele vai. O Fred vai, mano. Será que o céu levantou? O Fred também vai, mano. Vai, chega. Chega, Kratos Verde. Você prometeu. Isso tudo era pra ser só o Kratos Verde, mano. Foi. Finalmente. Pega, pega aí. Bora ver o que vem nessa desgrama dessa velha. Eu vou ver o que você tá vendo. Good job. Ah, velho. Nada. Acho que é um posicionável. Acho que é um posicionável. Bota a parede aí. Acho que não, mano. Vou pegar a parede aqui. Eu acho que é um posicionável. Deixa eu colocar uma parede aqui. Eu acho que não é nada, mano. Será? Não, ele não faria isso com a gente. Ele faria, mano. Pior que ele faria. Você não tá conseguindo colocar? Olha o que eu achei aqui. Que isso? Novo code? O que você achou isso? Eu abri os itens e tinha isso aqui, mano. Caraca, não dá pra fazer nada com o good job, mano. Aí, ó, aí, ó. A turminha que a gente derrotou aí. Olha o Top 5 Nights ali, né? Ele vai ficar ali até... Também na hora de se acordar do nada, mano. Isso aí é um pet? Aham. Nossa, acho que a gente começou pelo mais gore, né, mano? Tá, bora o que você baixou agora, mano. O que você baixou de bom? Foi de construção, não foi? Foi. É... Como é que é o nome? Construction alguma coisa. E falando isso, a lesbinha não veio até hoje, né? Cadê a lesbinha? Uma hora ele aparece aí, mano. Nossa, que peça, mano. Não é esse bagulho aqui? Camas? Seu. Nossa, ele tá batendo no pé. Isso! Não é esse tal de Camasas o mod da construção, ou não? Não sei, não sei o que... O Camas? O Caminhão! O Tom, ó. O tamanho do meu ioiô. O Caminhão gira, mano. Aí sai a espada. Quanto de dano ele lá dá? Tem seis de dano. Deixa eu ver se tem como craftar esses itens, mano. Eu não tô com mod de... De... Recipes, velho. De ver os Recipes. Tem duas agora, tá? Tenta entrar aí pra ver. Se ela vai sumir. Pro multiplayer. Aí, aí, ó. Nossa, velho. Toma. Ué, eu morro junto? Não, tem quatro. Tem duas me seguindo e duas me seguindo. Ah, é? Bate nessa aí, bate nessa aí, bate nessa aí. Ela não toma dano. Tá ouvindo Dark Souls. Não, deixa eu aumentar a música. Pior que não, pior que não. Eu não tô vendo a outra, eu acho. Tipo, tem duas voando, só que eu não tô vendo a outra. Ó o Eevee, mata o Eevee. Ó o Eevee, ó o Eevee, ó o Eevee. É um último, Guardian? Bolo de aniversário, B10. Feliz aniversário, B10 3000, duração. Que que dá? Feliz aniversário, mais de um ano para o B10. B10 cards... Você consegue ouvir? Você consegue ouvir? Você consegue ouvir, ó. Ouviu? Não, mano. Não ouço, não. Eu vou tomar lesbinha. Pega aí. Pega aí, eu te dei. Eu te dei o tapão. Dá um tapão em algum bicho com isso. Moço ou foi? É, dá um tapão em alguém. Como é que tem uma animação que manda os caras longe pra caramba, velho? Ó lá. Não, longe eu vejo, mano. Ó lá o Charmander, Charmander. Captura ele, captura ele. Ah, eu tô no God Mode também, né? Tira aí, tira. Ah, a lesma tava me camperando, mano. Ó o Charmander aqui, velho. Mas que Charmander estranho, velho? Eu não consigo matar o Charmander, não. Você matou o Charmander, chai. Não sei, eu consigo. Você tem vida, hein? Eu tô no God Mode. Tá, bora ver mais coisa pra testar aqui, mano. Tá, bora ver. Ó, testamos o Kratos. Pera aí, mano. Tá muito caótico isso aqui, não tá não? Caraca, tem Pokémon. Pokémon Shine aqui, tá? É Guardian, mano. Que da hora. Pô, esse mod de Pokémon é mais da hora do que eu imaginei, não? Pior que é legal, mano. Eles são tipo uns Guardianzinhos, velho. Testamos o Kratos Verde, que não tinha muito conteúdo, só o boss. Bora testar as coisas do B10 aqui, velho. Pô, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, que isso? É um PNG, o bagulho? Ah, para com isso, mano. Deixa eu ver o nome do bagulho. Deixa eu ver o nome do bagulho. Dropa aí, um foguinho. Te mato com poderes de fogo. Esse aqui é o melhor de todos, mano. Na moral, bora enfocar um boss aqui, na moral, mano. As mentes dos caras que fazem esses mods é tudo definhada, mano. Mano, eu separei umas coisas engraçadas aqui, velho. Toma um olho aí. Será que o prédio solou o olho? Te mato com poderes de fogo. Tô, tô, tô. Vai vir nessa de prédio, batendo o bicho. Cadê o Five? Foi lá o... Toma, ó lá, ó lá, ó lá, solano, solano. Ó, dá pra fazer um modpack amaldiçoado de terraria, mano. Porra essa no chão, velho. Ó, sério mesmo. Dá pra fazer uns 100 dias amaldiço... Mano! Para com isso, mano. Você tá amaldiçoando o jogo. Da onde é essa boneca aí? É tudo B10, mano. Mano, peraí. Tira um pouco de coisa da tela, velho. Tá muito poluído. Eu não consigo saber o que tá acontecendo. Sério mesmo. Peraí, deixa eu tirar esses bagulho. Pô, na moral, mano. Peraí, deixa eu tirar esse bagulho aqui também, velho. Que pomba é isso, velho? Não dá pra tirar. Que que é isso aqui? Cara, que merda, mano. Mano, por que que tem uma barragem da cachorra tripla da morte? Olha a splash art desse negócio. Eu tomo o Homer Simpson. Olha a splash art desse negócio, mano. Eu uso o Homer Simpson. Olha isso, velho. Deixa eu ver quantos de dano dá. 10 de dano. Mano. Na moral, é... Ô, sério, mano. Sério, tá dando vontade de gravar uns 100 dias com essas maldições aí, mano. Deixa eu ver se dá pra craftar esses itens. Pior que dá, mano. Olha isso. Que que é autorização pra cachorro? Ah, é o bagulho... Ó, tem outro cachorro, hein? Cachorro Among Us. Deixa eu pegar esse, na moral. Cachorro Among Us. Tá, o que que o cachorro Among Us faz? Ah, o cachorro Among Us é um equipamento. Deixa eu até aumentar um pouquinho o som do jogo. Toma. Do rock. Espada amaldiçoada vampírica da hora. Espada que causa dano de magia. Ok. Temos um DVD B10 também. Esse mano me seguindo aqui. Ah, mano, que isso? Robert Einstein? Oh my God, Einstein. Até ele tá aqui, mano. Nem fudendo. Você tá ouvindo os gritos disso aqui? Sim, tô. Infelizmente, eu tô. Não dá pra saber o que é isso, cara. Vai dropando as coisas da hora aí que você tá vendo. Pra eu também usar. Agora, joguei tudo fora. Esse bicho moço tá me incomodando, velho. Não vou mentir, não. Bicho jogado no chão. Eu perguntei como tirar, mano. Vou fazer uma limpeza aqui no meu inventário, sério mesmo. Pera aí. Fúria de Zeus. Então toma aqui, ó. Ah, é essa desgrama. Sai, sai, sai. Como é que tira? Rato, sou inimigo. Tá, bora fazer o seguinte. Pega uma arma aí e bora derrotar um boss. Deixa eu focar esse ventilador aqui. Eu vou com o ventilador, mano. Essa derração aqui. Não dá pra ver. Pera aí, vou fazer o... Ele... Olha o dano que essa bexiga causa. Você viu? Vou fazer o combo aqui. Mandar com o Black Ops 2 também, que é hype. Ah, bora spawnar o olho, então. Vou tacar o ventilador nele aqui, velho. O azul não tá de noite. Pera aí. Pronto. Deixa eu botar o ventilador pra carregar aqui, rapidão. Vou no ventilador, mano. Nossa, velho. A tela, mano. Fica a tela inteira. O que é esse grito aí, velho? Fui eu? Oxi, mano. O quê? O que eu tava gritando aí? Não faço ideia. Para de tacar o ovo, velho. Eu quero saber quem tava gritando, velho. Agora eu vi, agora eu vi. É um sustanço do nada. Tá, bora esquecer esse mod aqui, na moral. Esse mod, ele rendeu, mano. Bora passar pro próximo. Chega, mano. Chega. Olha isso, mano. Vai fazer eu me desfazer do meu Five Nights e do meu Black Ops. Mano, deleta isso, por favor, velho. Mano, o pior é que a gente nem tem mais o que mostrar depois dessa aberração toda que foi aqui, tá ligado? Mano, o que que vai... Tem o Goober, tá ligado? Deixa eu pegar o Goober aqui, ó. Mano, não chegaria perto da RIS. Toma o tijolo, então. O Goober Rippon. É só uma arma, mas olha o dano que ela dá. Pega aí. O gatinho. Pega aí a espada de gatinho. Olha o dano que ela dá. Nossa, velho. Pouco dano, né? Equipável. Bora ver. Tá, eu invoquei alguma coisa, mano. Não faço ideia do que que é isso. Não faço ideia do que seja. Então toma... Cimento. Deixa eu pegar aqui a espada do gatinho. Pera aí. A espada do gatinho faz a limpeza. Mano, esse morde é muito estranho, velho. Não tem nada, velho. Uma facinha de plástico pra comer a marmita. Ah, eu também baixei um bagulho de look block do nada aqui. Bora ver, pera aí. Cadê? Quebra aí pra ver. Não tem picareta, velho. Deixa eu pegar ela, picareta. Uai. Não creba. Oh, é botão direito. É botão direito. Ah, tá. É no inventário? Isso, mano. Ah, é no inventário. Ah, mas é item do terrário. Mas pode vir de mod? Deixa eu ver. Esse pack não, hein. Nossa, velho. Tá exagerando um pouquinho ainda, tá não? Não, não vem item de mod, mano. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tô, tô, tô. Por favor. Para, para, para. Não, não, não. Na moral, editor, censura isso. Ô, bora fazer o seguinte, mano. Bora testar esse Sharingan aqui e finalizar essa merda logo. Tá, usei o Sharingan. Como usa? Como usa? É... FG... Pera, deixa eu ver a configuração aqui do Sharingan. Pera, equipa qual Rinnegan? O Rinnegan, Rinnegan. Rinnegan... E aperta P. Pera, não tem como eu usar porque tá falando que meus olhos estão doendo. Pera aí. Ah, é um equipável. Ah, tá, equipei. P. Poo, que isso, mano. É o... O Shirenan tem C, eu acho, véi. Pô, esse mod de Sharingan é da hora, hein. Ah, é cinco minutos. Ah, Shirenan tem C mesmo. Olha lá, acertei. Ah, o cara é otaku mesmo, mano. F é pra fazer o quê? Sei lá, sei que Q teleporta. Ó, G atrai os inimigos. Olha lá, eu puxando a slime. Olha lá. Pô, esse mod de Sharingan é da hora, véi. Q teleporta. E... O P é o Shirenan tem C, só que tá em cooldown. Qual que atrai os inimigos? É o G. Só que tá em cooldown também. Será que ele atrai... Ele é atrai-boss, será? Deixa eu colocar um boss. G. Olha lá, atrai. Tá sendo sugado pelo... Pelo... Pelo meu olho. Tem mais algum olho da hora? Será, deixa eu ver. O que você tá fazendo embaixo, véi? Tô procurando aberração aqui, mano. É que tem um buracasso aqui. Não tá funcionando o meu Mangekyou, mano. Tenta usar o seu Mangekyou aí. Não funciona, eu tentei também. Ah, mano, faz o seguinte. Acaba essa p*** desse vídeo, na moral. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu acabar. Mano, nada que a gente vai testar aqui vai superar essa p*** desse mod, véi. Pede pra deixar o like aí, mano.